Bom dia, Carol. Bom dia, Gabi. Bom dia, tudo bem? Tudo, tudo bem. Tudo bem. Vamos começar com uma pequena introdução, né? Conta um pouquinho pra gente de você, da sua família, da sua experiência aqui em Madrid, como que você conheceu a Indústria Fafan. Claro. Bom, nós somos uma família de brasileiros, somos quatro pessoas. Estamos fora há dez anos, fora do Brasil há dez anos, há quatro anos aqui em Madrid. Temos dois filhos, o João, de oito anos, e o Ben, o Benjamin, de quatro. Ambos nasceram fora, nasceram nos Estados Unidos. E o João, ele já veio pra Madrid com inglês, então foi um pouco mais fácil a adaptação dele aqui na escola americana. E o Ben veio bebezinho com sete meses, então nós tínhamos essa preocupação de colocá-lo numa preschool que tivesse o inglês como principal língua, né? Porque nós pensamos que com a língua espanhola, o castelhano, ele de qualquer forma ia aprender, né? Porque nós moramos aqui, tem essa convivência com muitos amiguinhos espanhóis, enfim, acaba que ele vai falar, né? Então, fomos... Vários pais da escola americana indicaram o English for Fun, nós fomos conhecer, gostamos muito da metodologia e também desse fato de realmente eles terem todas as atividades o dia inteiro em inglês. Então, o Ben está na English for Fun há quase dois anos. E como que tem sido todo esse momento agora? Como que tem sido pra vocês conciliar o trabalho em casa com as crianças agora que estamos todos em isolamento social? Bom, agora acho que um pouco mais tranquilo. Estamos todos já um pouco mais adaptados a essa quarentena, ao confinamento. As crianças também já passaram por aquele período de estresse, de ficarem, como são pequenas, né? De perguntarem se podem sair, se vão poder ir pra escola amanhã. Então, acho que agora a gente está num momento mais tranquilo, mais adaptados. Nós somos empresários, então a gente consegue ainda trabalhar em casa, em alguns horários que não demandam tanto estar com as crianças, né? Então, nós procuramos pela manhã e o início da tarde, estar com as crianças nas atividades, nós nos dividimos. Então, meu marido, ele acaba ajudando mais o João nas tarefas e eu acabo ficando com o Ben Bem nas atividades, com a escola, enfim. Porque ele levanta mais, porque é pequeno, mas agora acho que todos adaptados. Que bom, que bom. Acho que a gente já está pelo dia 30 e... já perdi a conta. 30 e todos. Acho que foram 40 dias confinados, é verdade. É verdade. Todo mundo acho que passou por esse período de adaptação e eu acho que agora... Acho que agora ou as pessoas estão enlouquecendo ou as pessoas estão encontrando uma rotina, encontrando um ritmo, né? Exatamente. Acho que você falou a palavra-chave, rotina. A gente sempre teve rotina aqui em casa e nos primeiros dias a gente não teve rotina. Então, a gente estava todo mundo perdendo, ainda se adaptando, se perdendo nos horários. E eu falei, opa, peraí, vamos voltar. Primeira coisa, com a nossa rotina de acordar, de fazer as coisas, de sentar para estudar, de participar das videoaulas. Então, isso tem ajudado muito, sabe? A todos, assim, a não ter tanto estresse, as crianças terem um pouco mais de calma. Não só para que elas fiquem, tenham tempo para estudar, mas também tenham tempo para brincar, para falar com os amiguinhos, para estar com a gente, né? Então, realmente, eu acho que rotina é a palavra-chave dessa parência, né? E conta um pouquinho para a gente como tem sido essa adaptação do bem, principalmente do bem, mas pode falar dos dois. Principalmente do bem que está com a gente. Como tem sido essa transição da escola física para a escola online? E você acha que ele realmente aproveita as aulas no quesito conteúdo, no quesito rotina, no quesito tudo? Idioma, você acha que realmente as aulas funcionam para ele? Porque ele é bem novinho, né? Como você comentou, ele tem quatro anos. Conta um pouquinho para a gente como que é. Sim, a transição, enfim, no começo foi até engraçado, porque ele nunca tinha, né, a primeira vez participado de uma videoaula. Então, ele abri ali o iPad e vê as professoras do outro lado, os amiguinhos. Então, ele queria ver todo mundo. Então, foi assim, dois, três dias de pura emoção, assim, para ele, sabe? E agora, ele está completamente adaptado. Então, eu já não preciso mais acordá-lo de manhã. Ele já acorda um pouquinho antes do horário das videoaulas, do morning meeting, depois da aula com os amiguinhos. Eu acho, assim, que é importante, como bem tem quatro anos, Eu acho que está sendo muito, muito importante essa nossa convivência com ele durante as aulas, né? As videoaulas. Acho que é uma oportunidade que nós pais temos de acompanhar um pouquinho o dia a dia, né? Eles não estão nas aulas presenciais, mas não deixa de ser uma aula, né? Então, falando como uma experiência de mãe, está sendo, assim, maravilhoso. É a oportunidade que eu tenho de estar com ele ali, seja uma hora, uma hora e meia, ajudando ele, participando, aprendendo também. Aprendendo, é muito bom. E o que eu acho, assim, que é, sem dúvida, acho que é uma das principais características dessa aula online da English for Fun, é a dinâmica, que é muito bacana. Então, as crianças, elas não ficam entediadas, né? Então, além de ser já a rotina que eles tinham na escola, acaba sendo engraçado, acaba sendo prazeroso, acho que é a palavra correta. Porque eles têm o momento da leitura, eles têm o momento da dança, eles têm o momento da ginástica, eles têm o momento de aprender, mas sempre de uma forma muito dinâmica. E, para as crianças, isso é fundamental. Principalmente para as crianças menores, né? Que é o caso, o meu caso aqui com o Ben, de estar com ele nessa convivência aí, lado a lado, de estar com ele durante as aulas. Então, está sendo, assim, fantástico. Tanto que termina as aulas, ele quer continuar a aula online, ele continua com a atividade depois que acaba a aula. E outra coisa também que eu acho fantástica é, assim, que a gente, nós mães, nós temos tantas preocupações, né? Em casa. Com os horários, com a rotina, com a organização, com o cozinhar. Então, a gente acaba não tendo tempo para pensar em propostas, em atividades. E, realmente, né? E acaba que a gente está ali com vocês, com a English for Fun, e tem tanta coisa legal, tanta ideia legal, que a gente, além de estar ali participando com eles, a gente consegue ver outras atividades depois. Ah, que legal. Que bom. Ah, eu fiquei tão feliz de saber disso. Muito, muito legal. E aí, tenho a nossa experiência com o João, que tem oito anos, que aí é outra dinâmica, né? O João já consegue assistir as videoaulas sozinho, com headphone, sozinho, 30, 40 minutos. Se ele precisa conversar com a professora, se ele precisa fazer uma chamada. Ele já está, agora, completamente adaptado, com todas as ferramentas, com todos os botões. Então, realmente, ele é outro caso. É, independente, consegue, é, claro, né? Que a gente monitora, mas ele tem ali seus 30, 40 minutos de suas atividades, e, pra ele também está sendo muito, ele adora, né? Ele adora. Acaba ficando com os amigos, as professoras, ele também passou por um período de estresse, então, acho que agora já está adaptado, e já tem aí as videoaulas como a escola mesmo, dia a dia. Ai, que bom, que bom. E na questão do idioma, porque vocês, em casa, vocês falam português, né? Você acha que as aulas têm ajudado os meninos a manterem o inglês, ou você sentiu que teve aí uma perda? Como que, o que você acha na questão do idioma? Não, totalmente, totalmente. Nós falamos português, então, pra eles é maravilhoso. Eles já trazem da escola essa convivência com o inglês, né? Então, nas brincadeiras, eles já brincam em inglês, a televisão, os filmes sempre em inglês, mas esse momento deles terem aulas, continuarem tendo as aulas em inglês, é maravilhoso, é maravilhoso. Nos primeiros dias, que a gente não estava adaptado ainda, com toda essa rotina, com as ferramentas, com essa plataforma online, é até um depoimento, assim, eu fazia questão de manter o despertador de manhã, no mesmo horário, tirá-los da cama, pensando exatamente nisso, né? Eles continuarem o aprendizado, continuarem vivenciando tudo isso, e principalmente em inglês. Ai, que bom, que bom, fico feliz. E uma pergunta que eu acho que é a preocupação de muitos pais, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, as crianças já passam muito tempo na frente do computador, do iPad, do telefone, e tudo que é digital tende a ser mais passivo, né? Não costuma existir interação, você recebe e pronto. Como que você concilia isso, né? as aulas online, mais o tempo de lazer na frente de todos esses gadgets? Como que você administra isso? Esse tempo adicional, né? De eles ficarem na frente do computador. Então, eu acho que dentro dessa rotina, eu acho que tudo se encaixa, sabe? Mesmo tanto o Ben como o João, a gente coloca uns breaks, os intervalos pra que eles não fiquem tanto tempo fazendo uma atividade na frente do computador. E como as aulas da English for a Fun são tão dinâmicas, então, não é o simples fato dele ficar na frente de uma tela olhando, sabe? Então, é tão dinâmico, é tantas atividades que eu acabo, eu acho que não prejudica, sabe? E depois, claro, a gente faz outras coisas, né? Então, eles têm o tempo de brincar, eles têm o tempo de... O Ben gosta, ele aprendeu, tomou o gosto de cozinhar, do cooking na English for Fun. Então, quase todos os dias a gente está na cozinha fazendo do bolo, ou, enfim, ele está comigo. Então, a gente faz outras atividades, né? Então, acho que dá para conciliar bem e acho que dessa forma funciona bem. Ai, que bom, que bom. Isso é importante. E, acho que para finalizar, a gente sabe que o Ben assiste as aulas da pré-escola, né? As aulas que a gente teve que adaptar para fazer a pré-escola online, mas a English for Fun também tem aulas extraescolares do idioma, de inglês, e a estrutura da aula é muito parecida, as atividades, o movimento, as músicas, cozinhar, tudo isso entra também nas aulas extraescolares. E eu queria saber se você recomendaria English for Fun para os seus amigos, conhecidos, para outros pais? Claro, 100%. Tenho vários amigos próximos que já me perguntaram, inclusive, porque nesse período aí de quarentena a gente tem trocado muita informação com os pais, muitos já me perguntaram como que é a dinâmica de aprendizado da escola, então, com certeza, eu sempre recomendo e acho que é super válido, porque eu acho que a principal característica é essa dinâmica que a escola usa de entretenimento, de conseguir prender a atenção da criança e fazer com que ela aprenda o inglês de uma forma mais prazerosa, então, com certeza. Ai, que bom, obrigada. Então, tá, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que é difícil ficar longe das crianças e ter esses cinco minutinhos para falar com a gente, então, muito obrigada e eu espero que a gente possa se ver pessoalmente logo. Realmente, é um prazer ajudar e participar. até a próxima. Tchau. Tchau.